A diretoria da Associação Nipo Brasileira realizou um jantar com sukiak para celebrar os aniversários dos meses de janeiro e fevereiro. Acompanhe a nossa reportagem. A nova diretoria da Associação Nipo Brasileira promoveu uma confraternização para homenagear os aniversariantes do mês em sua sede campo. A diretora jurídica, Fabiana Oessato, representando os homenageados, convidou os demais aniversariantes e os dirigentes responsáveis pelo evento para cantar o parabéns a você. Primeiramente quero cumprimentar o pessoal que está assistindo aí o TVNK. Hoje a gente realizou aqui a comemoração dos aniversariantes do mês de janeiro e fevereiro de 2019. Uma promoção aqui da diretoria, do presidente da Nipo, que pretende realizar essa comemoração a cada dois meses, como ele falou no discurso dele. E primeiro momento agradecer, porque eu faço parte desse time de aniversariantes do mês de fevereiro. Agradecer aqui o convite, a realização do evento, os voluntários que se dedicaram na realização desse sukiak. O jantar foi uma experiência do novo ambiente para as futuras promoções do sukiak. O conselheiro Ademir Nakazato, também um dos homenageados, afirmou que a grande participação neste primeiro encontro já garante o sucesso dessa iniciativa. Nessa noite aqui, tenho a grata satisfação de ser um dos homenageados, sendo o aniversário do mês de janeiro. E o Nilson está criando um novo sistema para se comemorar, para se fazer bimestralmente, reunir os aniversariantes. E essa primeira experiência dos aniversariantes de janeiro e fevereiro foi uma grata surpresa, que está com um público bastante considerável, perto de 100 pessoas. Então, só posso dizer que isso aqui é um sucesso absoluto, um sucesso total. Obrigado. A vice-presidente Lenia Dania parabenizou a equipe do TVNK. Estamos aqui hoje na Associação Esportiva e Cultural Unipo Brasileira Sede Campo, comemorando os aniversariantes da diretoria e dos associados de janeiro e fevereiro. A todos os aniversariantes, os nossos cumprimentos. E esse ano, com o apoio do nosso presidente Nilson, será efetuado e será comemorado de dois em dois meses os aniversariantes. Agradecemos à TVNK por estar sempre nos prestigiando. A secretária, Elza Aratani Marinho, desejou muitas felicidades aos aniversariantes. Aqui a gente, na Associação Nipo, nós estamos comemorando os aniversariantes do mês. E aí, então, eu quero desejar a eles todos muitas felicidades, muita saúde. E é muito bom a gente comemorar assim junto, num ambiente tão gostoso. Em nome dos dirigentes, o presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Chirado, felicitou os aniversariantes, afirmando a necessidade de contar com maior participação dos associados mediante esse tipo de encontro. Felicitar todos os aniversariantes no meio de janeiro e fevereiro. E espero que esse evento sirva assim para reunir mais pessoas aqui na nossa associação, no Clube Campo, que agora esperamos que as pessoas participem mais aqui da nossa associação aqui no campo. É um lugar gostoso, um arejado, então, um ambiente bem familiar. E cada dois em dois meses, o nosso presidente vai realizar o aniversariante dos meses. O TVNK agradece o convite e parabeniza os aniversariantes presentes no jantar da Associação Nipo Brasileira. Omedetou gozaimasu! Omedetou gozaimasu!